Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio, meio e fim Preto, branco, rico, pobre, tanto fez Eis aí o X, ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vá gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse placar de 10 a 1 Desistência não, eu não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral, o bem jamais perdeu pro mal E ainda bem, que ainda há bem Ainda bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao seu lado, dez mil a direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio, meio e fim Preto, branco, rico, pobre, tanto fez Eis aí o X, ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vá gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse placar de 10 a 1 Desistência não, eu não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral, o bem jamais perdeu pro mal E ainda bem, que ainda há bem Ainda bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao seu lado, dez mil a direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao seu lado, dez mil a direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Deus é muito bom Amém Oh, glória É só você dar um passo em direção a ele Amém Que ele dá mil passos em sua direção Amém Amém